Bom dia. Começando cedo hoje, hein? Para reduzir as emissões de carbono na produção de petróleo, não dá para parar. Nossa, baleias de um parte? Isso aí. A gente cuida delas há mais de 20 anos. Então, mas delas quase foram extintas, não foram? Quase. Hoje são mais de 20 mil. Mas tudo isso? Pô, que bom. E tem mais. Essa acabou de ser mamãe. Ah, que lindo, hein? Olha, isso aí tá cheio, hein? A Petrobras vai dar 300 milhões de reais em gás de cozinha. Nossa, legal, hein? Vai chegar em boa hora para quem mais precisa. Pô, força aí. Licença, professora. A Petrobras sempre apoiou um monte de projetos em comunidades, né? Aqui todo aluno tem acesso ao computador. Eu e ele só trabalham em dupla. Chega por hoje, né, professora? Por hoje. Amanhã continua. Contribuição da Petrobras está onde a gente nem imagina. Porque o que é importante para você tem a nossa energia. Todo dia é dia de transformar. Que é muita coisa. Proteção da Petrobras, que você tem a nossa energia.